. . . . . . . . Vamos achar 2 quilômetros, o bicho de leste, o bicho de leste. Olha que o bicho de leste, o bicho de leste. Olha que o bicho de leste, ele já está com força. Mas nunca servem nada. Olha que o bicho de leste. Vamos achar que a gente tem um tê-lo. A gente tem um bicho de leste, o bicho de leste. Então, uma vez, o bicho de leste, o bicho de leste. Olha que o bicho de leste, o bicho de leste. É uma vez mais leste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL